Bem, meus amigos, estou meio de férias e vou fazer um comentário exclusivo por WhatsApp, mas vocês continuem visitando, é www.amorinsangue novo.com.br. Mas o Romário, o senador, ex-jogador Romário, ele está querendo, ele entrou no Podemos, né? O Podemos é o antigo PTN, que é o partido do nosso prefeito aqui, o... aqui de Dracena. Ele está querendo levar com ele o Bebeto. O Bebeto é aquele, lembra do Bebeto? E ele é deputado, o Bebeto, lá no estado do Rio de Janeiro. Ele está querendo levar com ele também o Ronaldinho Gaúcho, sabe até o Ronaldinho Gaúcho? E o Marcelinho. Marcelinho é aquele tampinha igual a mim, né? Tampinha não, pequenos. Então, quer dizer, na verdade, seria bom se eles fossem craques em política, né? Porque foram craques, ninguém há de negar, né? Mas, se, realmente, se de fato tiver no mínimo esses quatro no Podemos, nós poderíamos fazer uma ligação de partido com bola. O que até hoje ninguém fez, nem de partido, nem de pessoa. Ninguém fez essa ligação, né? Pelo menos, na minha concepção, não foi feita. Mas, então, em sendo assim, fez comparação com partido, pessoa, político ou bola, não será nenhum pecado, não será nenhuma heresia, e sim uma premonição. Ferto, peixe? Amor em sangue novo, sem medo da verdade.